A questão 25, na verdade, nem precisava ler o texto. Dizia o seguinte, das características abaixo, todas presentes no texto, a que ocorre mais raramente na poesia parnasiana é. Então a alternativa errada era a letra E, quando se afirma da visão subjetiva da realidade, embora desprovida de sentimentalismo. Ora, o parnasianismo privilegia exatamente o racional, a objetividade, aquele preceito do parnasiano francês Le Conte de Lille. Escrevemos protestando contra o uso profissional das lágrimas, numa alusão ao típico poema romântico que enfatiza muito o emocional, a ideia de inspiração, da subjetividade. Enfim, a estética parnasiana concebe a arte como um produto racional de um trabalho do domínio da técnica, de uma observação direta da realidade e não da ideia da poesia inspirada, do poeta, do bardo, como a gente tem no romantismo. Então errada a alternativa aí. Depois, a questão número 26. Leia esta estrofe, que faz parte do poema Ouro Preto, Livre do Tempo, de Carlos Drummond de Andrade. A estrofe diz o seguinte. Ouro preto, a se desprender da sua história e circunstância, é agora a ser de beleza, completo em si, de todo imune ao que inflija o ser humano. Comparando seus versos de Drummond aos de Bilac, pode-se afirmar corretamente que ambos os poetas... Ora, o soneto do Lavo Bilac descreve o pôr do sol, mais especificamente os seus efeitos cromáticos sobre a paisagem de Ouro Preto. E evoca o passado, a ambição, a descoberta das minas, a exploração do ouro. E evoca os poetas-árcades que lutaram na inconfidência, como a referência ao verso de Dirceu, numa referência ao Tomás Antônio Gonzaga, no final. Existe uma evocação do passado resgatada pela memória. A cidade não tem mais aquela pujança atrelada ao seu ciclo econômico, mas ela existe como um objeto estético de beleza resgatado pela memória. A prova explícita disso é que o título do soneto é Vila Rica, que era o nome da cidade de Ouro Preto no tempo áudio da mineração. E no verso final fala-se de Ouro Preto, então fazendo essa oposição. O texto do Drummond também. Ouro Preto a se desprender da sua história e circunstância é agora ser de beleza. A cidade não está mais vinculada com o seu passado econômico, mas ela existe enquanto resgate também, através da arte do poema, como um objeto estético recriado. Ora, então nós podemos considerar correta a alternativa E. Ambos os poetas apresentam a cidade histórica transfigurada pela percepção estética. No entanto, a alternativa B afirma o seguinte. Estabelecem, os dois poetas, Vilaque e Drummond, um mesmo tipo de relação entre Ouro Preto e seu passado. Teoricamente, essa alternativa também deveria ser considerada correta. Existe, nos dois poemas, uma oposição, presente e passado, em ambos resgatada pela memória. A letra E é ligeiramente mais desenvolvida, quando se fala de uma percepção estética. Particulariza um pouquinho mais essa relação que é generalizada na alternativa B. Mas, ao pé da letra, ambas as alternativas deveriam ser consideradas corretas. Ainda, a alternativa D dessa mesma questão tem um problema de propriedade vocabular. Referem-se, os dois poetas, à ação construtiva do homem sobre Vila Rica. Ora, se interpretarmos os poemas dos dois autores como uma ação, para usarmos o termo grego, um produto, daí que vem o termo poesia, poieses, o poeta, como a gente tem lá na Grécia Antiga, como fazedor, alguém que realiza, que constrói alguma coisa. Ora, o ato de fazer os dois poemas é uma ação construtiva. Então, também, ao pé da letra, a letra D poderia estar correta. De qualquer modo, a B e a E são muito próximas. Optamos pela E por ser um pouquinho mais particularizada, como eu disse. Mas é uma questão problemática que ambas as alternativas, e um pouco mais a fundo, uma terceira letra D, deveriam ser consideradas corretas. Vamos ver o que a banca vai decidir. Mas é uma questão problemática quanto ao enunciado das alternativas. E, finalmente, uma questão muito fácil, para contrabalançar essa, a número 27. No penúltimo verso do poema do Bilac, há uma referência ao pseudônimo árquede de um poeta ligado à cidade descrita no poema. Trata-se do autor da obra, diz o enunciado, Marília de Dirceu, cujo nome é. A rigor, também, essa questão não teria resposta, porque não existe nenhum livro com o título Marília de Dirceu. O nome correto da obra, do poeta Árcade, nascido em Portugal, mas inserido na literatura brasileira pelos temas desenvolvidos, é Tomás Antônio Gonzaga, e a obra, o nome correto, é Liras de Marília de Dirceu. Então, a alternativa E, digamos, por eliminação, por ser a menos absurda, mas ao pé da letra, é uma questão que não teria resposta, porque não existe uma obra com esse título. De qualquer modo, a alternativa E, pela aproximação do nome aí. A prova foi desequilibrada quanto à abordagem dos assuntos. Ela foi, essencialmente, uma prova de parnesianismo, com essa ligeira referência na questão 27 ao arcadismo, e na 26 ao Drummond, um autor da segunda geração modernista, mas ela foi desequilibrada. Poucos assuntos cobrados, nenhum autor como a AGV tem cobrado nas últimas provas da lista obrigatória da FUVEST. De qualquer maneira, excetuando-se esses problemas denunciados das alternativas da questão 26, as questões não apresentavam maiores dificuldades de resolução. Acredito que isso tenha se saído bem.